Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o remédio que eu bati aqui. Remédio não, né? Como alguém falou lá, não dê remédio para os bichos, mas sim dê veneno. Infelizmente é veneno, gente. Eu quero mostrar para vocês como que é o tanto de bichinho que apareceu aqui, tá? Depois que eu bati o remédio, o veneno, né? Então assim, eu fiquei surpresa porque... Gente, eu estou sempre olhando minhas plantas, mas eu descobri que eles se escondem dentro dos botões, tá? E nas flores. As folhas também tem, né? Provavelmente, mas nas folhas não dava para ver. Mas aqui nas folhas das plantas hoje amanheceu vários bichinhos assim, ó. Eu não sei se eu vou conseguir focar. Eu não tenho uma lupa ainda. Eu vou adquirir uma lupa. Vocês estão vendo esse... Deixa eu ver aqui. Aí. Isso, olha. Tá vendo? Esse é um bichinho. Tá vendo aqui? Pena folha. A folha está manchada que o produto mancha, tá? Eu vou mostrar o produto para vocês depois. Para vocês saberem que o produto é eficiente. Olha, gente, aqui, ó. Isso aí. Eu não sei que bicho que é. Olha lá. Tá vendo? Apareceu hoje várias folhas assim. Aqui, quer ver? Tem mais. Eles são pequenos, né? Então, a gente tem que olhar com cuidado para encontrar eles. Mesmo que eles estejam parados. Porque agora, eu acho que... Eu acredito que eles estejam mortos. Aqui tem um em cima do botão, olha. Olha aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo focar, né? Aqui, ó. Tá vendo? Em cima do botão, a raiz está... É difícil ver pelo celular, gente. Aqui, ó. Tá vendo aí? Essa coisinha aí, ó. Ó. Tá vendo? Isso aí, ó. 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 Tem vários bichinhos tipo esse aqui, nas folhas das plantas. Principalmente, aqui tem um, ó. Aqui tem um, ó. Tá vendo? Eles são brancos meio acinzentados. Eles são uns bichinhos gordinhos. Parece uma lagartinha, mas não tem formato de lagarta, tá? É bem diferente. Igual esse aqui do botão, que tá dando pra ver melhor. Porque ele é o que tá mais... Olha. Deixa eu conseguir focar ele pra vocês verem. Assim focou melhor. Ele ainda tem um chifrinho. Tá vendo? Eu não sei se ali, naquele botão, tá saindo alguma coisa. Mas ele sai de dentro dos botões. Botões como esse aqui, ó. Tá vendo? Eles estavam... Ontem, quando eu bati, eu vi saindo de dentro dos botões. E hoje eu vim dar uma olhada e ver se eu vi alguma coisa. E eu tô vendo esses aí. Eu vi outros. Só que, como eu falei, são pequenos. Eles são difíceis de mostrar. Aqui, um aqui, gente, ó. Aqui, ó. Outro. Eles são uma coisa compridinha. Parece uma lagartinha, mas... Não é lagarta. É diferente. Tá vendo? Vocês estão vendo mancha nas folhas todas, olha. As folhas estão todas manchadas. Porque o veneno, ele deixa essa mancha branca. Não é enxofre, tá? Que eu passei. É um veneno mesmo. Eu vou mostrar pra vocês o veneno. E eu passei em tudo, tá? Passei nos botões. Eu passei nas flores. Eu passei na planta inteira. Passei em todas as minhas folenópolis. E eu vou passar lá no orquidário de cima. Vou passar lá. Naquele orquidário lá. Lá não tem flores. Tá? Eu não vi ataque de coxonilha lá. Mas eu vou passar lá. Por prevenção, tá, gente? E aí, quando for domingo. Hoje é quarta-feira. Eu passei ontem, que foi terça. Quarta-feira eu vou passar de novo. Ó, domingo eu vou passar de novo. Eu vou dar esse espaçamento. Porque eu já... Tem vários dias que eu tô passando coisas aqui, né? Então, agora domingo eu vou passar de novo. Esse produto é mais forte. É... Eu procurei o... Aqui tem mais, ó. Eu vou mostrar pra vocês. Eu procurei aquele, é... Um que a moça falou pra mim no comentário. Que parece ser muito bom. Aqui, ó. Mais bichinhos mortos ali, ó. Aqui, ó. Ali. Tá vendo? Eu vou lembrar o nome dele. Quando eu lembrar, eu falo pra vocês. Aqui na minha região eu não encontrei. Mas, é... Eu encontrei outro, tá? Aqui, eu tô vendo se nos botões não tem. Porque eram nos botões que eles estavam saindo. No momento em que eu apliquei, gente. Eu comecei a ver bichos saindo de dentro dos botões, tá? Tô vendo se aqui não tem algum pra mostrar pra vocês. Nesses botões aqui. Mas eu não tô vendo, não. Eu espero que... Que isso possa acabar com esses bichos, né? Ó. Tá lá, ó. Debaixo da folha, tá vendo? Não sei se vai dar pra ver. Eles se escondem nesses cantos, ó. Mas estão mortos. E eu tô feliz de saber que eles... Pelo menos os que foram atingidos pelo veneno estão mortos. Porque é veneno de contato, né? Não é sistêmico. Então, eu vou ter que fazer uma reaplicação. Porque a gente sabe que quando a gente reaplica um veneno, né? Com um ataque de algum inseto, é preciso aplicar novamente. Porque os ovinhos vão eclodirem, né? E aí, vai... Eles vão voltar se a gente não fizer uma nova aplicação. Tá? Eu vou fazer uma nova aplicação. Pra que os botões que estão aqui... Olha aqui, gente. Esse abriu hoje. Olha que coisa mais linda. Olha se a gente pode perder uma coisa linda dessa. Tava doido que abrisse. Olha aqui a cor. Gente. Olha essa aqui, gente. Essa aqui é uma... No Doritenops lá do Orquidário Fogácea. Tá alta aqui. Olha aí. Olha. É uma Doritenops ótica lá do Orquidário Fogácea. Tá com vários botões. Tá vendo? Vou até olhar aqui. Tá encostando aqui, olha. Botões encostando assim, abortam. Tá, gente? A ponta da arte encostando assim, abortam botões. Encostando igual tá ali, ó. Tá encostando. A gente mostra no celular. Mas é difícil. Aqui, ó. A ponta tá encostando nesse... Nesse pendurador aqui. Tá vendo? Eu vou tirar. Isso não abortam. Mas olha que coisa mais linda essa planta, gente. Ela é um espetáculo. É um espetáculo. Então. Eu não tirei as plantas que estavam... As flores que estavam... É... Feridas, tá? Igual essa aqui. Eu não tirei. Eu deixei. Aqui, olha. Bichinho morto aqui na flor, olha. Ó. Tá vendo? Não sei que bicho que é. Mas tá aqui, ó. Tá dando pra ver aqui na flor branca. Ó. Não é mancha, tá, gente? É um bichinho. E eu vou mostrar pra vocês o que eu passei, né? O que eu passei aqui nessas plantas pra... Porque eu já estava ficando desesperada, tá, gente? Eu já tinha passado o enxofre em todas elas. Eu passei aqui nas minis também. Passei em tudo. Gente, eu passei em todas as folenopes. Eu nunca tinha usado esse defensivo. Mas uma pessoa de um orquidário me indicou esse defensivo. E falou que usa ele no orquidário dela, tá? Então, eu usei. E pensei comigo. De qualquer forma, eu já estou perdendo as florações. Se essas flores aí murcharem, e os botões murcharem ou coisa assim, vai ter mais o ano que vem. O importante é preservar a planta, gente. A planta, né? Porque os botões, eles vão... No ano que vem, eles vão dar novamente, né? Tá lindo aqui, meu... Meu Snoopy, olha. Eu acho essa blanca... A Smurf, né? Eu acho ela linda, linda, linda. Essa aqui é uma nova que eu adquiri, que eu mostrei pra vocês. Tem roupa no varal, como sempre, né? Tem sempre roupa no varal, que é muito frio, gente. A roupa custa pra secar, tá? Então, a gente lava, tira uma e coloca a outra. Abortou bastante. Abortou quase tudo, mas abriu aqui uma. Pra gente ver a cor dela. É diferente. Eu não tinha essa aqui, tá vendo? E eu bati também nelas. Nessas minis aqui, eu bati tudo. Nos botões, bati nas folhas, bati na planta inteira, olha. Até nos miolinhos. Bati tudo, gente. Eu não poupei... Eu não poupei ninguém. Eu bati porque tava acabando com os botões. E eu li num comentário da Marice e os orquídeas, que se elas acabarem com as flores, depois elas passam pras folhas, gente. Pro vegetal das plantas. Já imaginou? Aí pronto, né? Então, a gente tem que defender enquanto tá aqui nas flores, né? Por enquanto, eu não vi nenhum arranhão, não vi nada. Porque eu andei pesquisando. Elas arranham as folhas das falenopes. E eu não vi nenhum arranhão nas minhas plantas, não. Vocês tão vendo? Os vegetais tão manchados, mas não tão arranhados, né? Então, tem que combater agora, enquanto ainda tem flores. Por esse motivo, eu não tirei as flores, tá? É... Teve até uma escrita que me aconselhou a cortar todas as flores. Aí eu pensei... Depois que eu li o comentário, eu pensei... Não, eu vou deixar as flores. Enquanto elas estão nas flores, eu posso combater elas. E elas não vão atacar o vegetal. Porque o vegetal vai produzir mais flores, né? Então, a gente quer flores o ano que vem. Ou até no meio do ano, se elas decidirem florir novamente. Estão lindas, olha, gente. Olha a coloração dessa menina. Olha se a gente pode perder uma coisa dessa. Ai, eu fiquei muito triste quando eu vi que minhas plantas estavam com esse ataque. Eu nunca tive, tá? Foi a primeira vez. Mas, todo cultivo tem problemas, né, gente? Até os dos orquidários, senão eles não usariam defensivos, né? Até mesmo o... Esse orquidário que eu fui lá, ela me indicou esse produto. Ela falou que ela usa pra tudo. Eu vou mostrar pra vocês o produto. Tem muitas plantas se abrindo. Olha, muitos botões por se abrir. A gente não vai perder esses botões, olha. A gente vai ver esses botões se abrindo, tá? Algumas folhas que vocês estão vendo amareladas, gente, é... Antes, eu tinha passado o enxofre. Olha essa planta aqui, olha. O enxofre, ele é assim. Aqui, gente, olha o bichinho aqui, olha. Tá vendo? Olha. Olha lá. Tá morto. Viu? Viu? Antes, eu tinha passado o enxofre. O enxofre, ele faz cair as folhas que estão com problemas, né? Elas amarelam e caem. Então, eu vou mostrar pra vocês agora o produto que eu passei nessas plantas. E que eu, assim, só de ver tanto bichinho morto, eu já fiquei feliz. Pessoal, o produto é esse aqui. Talvez alguém já até conheça, né? Eu não... Eu não... Nunca tinha usado. Chama Icon. Tá vendo? Garden. Aqui, ó. E aí, fala aqui que ele é pra... Barata, mosca, formiga, pulgão, besouro, lagartas. E coxonilhas, tá vendo? Não fala nada sobre tripes, mas... E aí, eu pensei. Se mata tanta coisa, provavelmente mata as tripes também. Elas não devem ser tão resistentes assim, não. É... Na... Eu comprei na Casa Agropecuária, tá? Eu perguntei pra moça se isso aqui combateria a tripes. Ela falou assim, olha, eu acredito que sim, mas eu não tenho certeza. Eu sei que não combate... Ela falou que não combate o ácaro. Com certeza, ele não combate o ácaro, porque o ácaro é mais difícil, né? O ácaro, ele é... Ele tem que ser combatido com a carecida mesmo. Ou... Eu combato o ácaro aqui com o colosso, tá, gente? Porque o ácaro, ele é parente do carrapato e da aranha, né? Então, o colosso, ele é pra carrapato. Ele é um produto usado em... Animais como gado, né? Eu já dei banho em cachorro, coelho, pra pulgas, escarrapato. Então, ele é eficiente contra o ácaro. Ela disse que esse produto não é eficiente contra o ácaro, tá? Mas, contra esses bichinhos que estavam aqui, que eu não sei se é... Se esses que apareceu mortos são as tripes. É o que eu não conheço, a tripes, tá? Então, não sei se esses que apareceram... Não é coxonilha, é diferente da coxonilha. Coxonilha, a gente, todo mundo conhece, né? E tem coxonilha de vários cheios, tá, gente? Mas, no nosso cultivo de orquídeas, coxonilha tá sempre presente, né? Então, coxonilha é fácil de identificar. Então, não era coxonilha, era um outro tipo de bichinho. Mas, agora, eu acho que eles... Pelo menos, os que estavam já transitando nas minhas plantas estão, né? Vão morrendo. E eu vou fazer a reaplicação, tá? Então, é esse produto aqui. Não tô fazendo propaganda do produto, tá, gente? Só porque eu achei eficiente, achei bom. Porque eu já tava... Já tinha batido com os caltrin, já tinha batido vários produtos. E eles continuavam fazendo a festa aqui nas minhas plantas. E hoje eu tô vendo bastante bichinhos mortos aqui. Então, é... Eu mostrei alguns pra vocês, porque não dá pra ficar mostrando todos. Alguns tão no alto. E eles são pequenos, né? É difícil de focar. Mas, é isso. Eu queria mostrar pra vocês, né? Que eu estou combatendo. Que eu estou fazendo aqui pra combater, né? E aí, eu vi no vídeo anterior... Que muita gente tava com o mesmo problema. Então, esse produto aí, gente... Assim, não vou dizer que resolveu o problema, não, tá? Porque a gente só vai ver isso mais pra frente, né? Se os botões que estão aqui se abrirem perfeitamente. Se os botões como esses aqui não abortarem e nem ficarem deformados, né? Porque os botões estavam ficando deformados, tá? Elas estavam raspando, assim, ó. As hastes das minhas. Falei, nota só. Aqui, ó. Dá pra ver que a haste tá toda raspadinha, ó. Ó. Tá vendo? Elas estavam raspando, assim, a haste. E olha só. Tem haste sendo formada agora, ó. Isso aqui tá pequenininha sendo formada, ó. Então, a gente... Se esses aqui saírem perfeitos, significa que foi combatida a trips, né? É assim que a gente sabe. Se não deformarem os botões. Porque, pelo que eu percebi aqui, elas vão primeiro nos botões, tá? As hastes começam a formar e elas vão nos botões. Eu tenho muitos botões aqui por se abrir, olha. Muitos. Então, eu não quero perder. Olha só que lindo esse aqui. Tá vendo? Tem duas hastes, tá, gente? Tá linda aqui por se abrir. Essa haste aqui que eu mostrei o bichinho pra vocês, essa planta eu não conheço a floração dela. Parece uma planta bem escura, né? E o bichinho continua aqui, ó. Porque ele tá morto. Ele tá no mesmo lugar, ó. Deixa eu focar, porque eu mesmo não tô... Aí. Tá vendo? Ele está morto. Então, abortou esse aqui. Ele vai lá e ataca o botão. Parece que suga ele, né? Aí, tô vendo aqui botões que estão se abrindo perfeitamente aqui, ó. Ó. Tá vendo? E a gente vai tá observando juntos aqui. E eu vou atualizando vocês à medida que eu for tendo resultado aqui com esse produto, tá bom? Eu não encontrei o outro produto, que eu não tô lembrando o nome. Que até a Luciana me falou. A Luciana e seus orquídeos me falou que ele é poderoso. Esqueci o nome do produto. Mas eu não encontrei ele aqui na região, tá? Pra comprar. É... E eu vou tentar com esse aí. Vou ver se vai dar resultado. Então, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixa aí seu joinha. Compartilhe. Comentem. Vocês vão ouvir o leite. O moço do leite, o veneno do leitinho. Comentem aí, gente. Se vocês já ouviram esse... Se vocês já viram esse... Esse defensivo, né? É um veneno. Ela fala pra gente ter cuidado na hora de passar. Então, se vocês forem usar, tomem cuidado. Eu usei óculos de proteção. Cuidado com os olhos. Cuidado com a pele. E com os animais, tá? Tá falando na embalagem pra ter bastante cuidado. Principalmente com os animais. E com a pele e os olhos. Então, todo veneno é veneno, né, gente? Então, a gente precisa tomar cuidado. Então, se vocês forem usar, cuidado aí. Qualquer veneno que vocês forem usar. Tome os devidos cuidados pra não ter problema de saúde. Não adianta cuidar das plantas se a gente ter problema de saúde, né? É muito importante a gente cuidar disso também. Tá bom? Então, gente. Muito obrigada a todos. Um grande abraço. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.